Mais hardcore da Inglaterra, é isso aí, entramos na Monster Team, sejam bem-vindos, quem acha que é brincadeira, aqui ó, dumbbell até 150 quilos, 120, 100, então é uma academia sem frescura mesmo, tem muito peso livre aqui ó, como raramente você vai em academias comerciais, dá uma olhada aqui, boa parte desses pesos aqui ó, são também utilizados para fazer alguns movimentos, Brasil, em Manaus tem uma dessa, uma área de treino de perna, fantástico ó, outro leg press também articulado, já com pesos, na verdade eles tem a linha completa da Hammer Strength, e essa aqui é toda a sessão destinada ao treino de pernas, um espetáculo não é mesmo? A academia de gente virante. Ó, aqui como aqui, lá, algumas pessoas se preocupam bastante com a questão relacionada ao suzalhamento, forças compressivas aí na região do ombro, então ó, para você emponhar de pé, o conto bem estendido, senta, apoia as pernas. E ali ó, a Temple Street, é só vocês me seguirem, nós vamos aonde era a mítica Temple Gym, academia dos seis vezes Mr. Olympia, Dorian Yates. Considerando que, o Yates, no final da década de 80, ele assumiu a academia que pertencia a outra pessoa. E foi ali que ele construiu uma academia extremamente simples, hardcore, um dos físicos mais impressionantes de todos os tempos. E por onde também passaram fisiculturistas, os maiores fisiculturistas da década de 90. E foi justamente nessa academia, aonde eu treinei durante praticamente 10 anos da minha vida. Quando aqui cheguei, o Yates tinha ficado em segundo lugar no Olympia, e já tinha conquistado o Knight of the Champions. Ainda resta aqui ó, na época nem sequer tinha esse letreiro, da Temple Gym. E aqui ó, descendo esse vento, não tinha tanto lixo na época, me dá uma forma que eu até parava o meu carro aqui. E aí, também estacionava o carro dele. E ela tá dentro, ela ficava ali. Ali era a porta que dava tempo às escadarias. O dono do imóvel pediu a localização e a Temple se mudou para outro lugar. Então aqui, na velha Temple Gym, aqui eu considero o berço do método intensidade total. É lógico, eu me baseei bastante na minha formação em engenharia. Coletando algumas coisas da física e da física vetorial para compreender melhor o treinamento. Obviamente, que eu me baseei também no meu estudo em educação física. Mas o CERN estava aqui ó, nesse exato local, aonde treinei por quase 10 anos. E inspirado na forma de treinar, na seriedade, na concentração e na forma estrita de realizar os exercícios. Justamente do Mr. Dorian Yates, o meu amigo Yates, que me chama de Cupido. Um abraço. A Temple Gym, o tempo estava muito nublado, como vocês observam aqui ó. Abriu o sol só porque nós chegamos aqui. E ó, a Temple Gym, como eu havia dito para vocês antes. Ela foi assumida pelo Dorian Yates no final da década de 1980. Mas ela existe desde 1965. Vamos lá. Desde 1965. Vamos checar se mantém o mesmo espírito. Na nova Temple Gym. Estaremos aqui atestando se mantém o espírito. A década de 1990. Bacana, né? Está bem interessante aqui a academia. Parece que vai ser proveitoso o treino hoje na NAI. Com certeza. Ok, meus amigos, este é o Jimmy, o novo manager responsável pela nova Temple Gym. O Jimmy, o finalmente agradeço a pena la zig instruir por sutilizar. Você sabe, sempre que você vem para o Balmigan, quando você vem para visitar o Balmigan, você sabe que é a região mais original que ainda existe. Que nós estaremos visitando nesse nosso pequeno tour pela Inglaterra. Eu morei em Solihull, que é uma cidade vizinha a Balmigan. As cidades são grudadas. E assessorei algumas pessoas aqui como personal trainer. Quem filma vocês aqui, a Mayara, ela também é personal trainer. Só para lembrar, ela é personal trainer atestada e também em breve estará desenvolvendo. O que é que você conhece? O que é que você conhece? Olá Dino. Olá Dino. Nape. Lápe. 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 Ele está bem. Ele é um dinosauro. Nós somos dinosauro. Você é um dinosauro. Vamos lá no molestia gym em Londres. Sim, sim, sim. Vamos fazer uma pequena tour. Sim, sim. Vão mais薄as gym em Londres. Ok. E o que você acha do novo templo? Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Ele ainda tem o carro, algumas de fábricas antelógenas. Um monte de fábricas de fábricas. Não. Eu acho que o jimmy, o cara que está dentro, está fazendo um bom trabalho, na verdade. Deixando o jim vivo. Não foi o jim, mas o jim do jim. Pelo menos ter um espaço para você. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É só como um trófego. É um pressão da década dos anos 70. Olha isso. Todos usam isso. Você pode matar alguém com isso. Isso é importante. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Dunks, o que se chama Dunks Car? Dunks Car. É essa, o vinho, chama de Dunks Car. É uma máquina para panturrilha, que já foi debochada no Brasil também. Tem vários produtos de panturrilha. Um bando de idiota. Vamos lá. O chão. O chão. O chão para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tornos agora, prender um caíno ao Gottesman. Mais uma máquina excepcional, construída na Alemanha Oriental, na época que a Alemanha Oriental ainda era um país comunista. Antes da queda do Muro de Berlim. Uma máquina que usa uma polia excêntrica para o grande dorsal fazendo um trabalho contínuo retino e em volta de uma charmeira, observem essa maca. Um grande isolamento, um grande isolamento do dorsal, sem utilização do bíceps. Essa aqui é uma parede chamada Darkin, para panturrilhas. Uma vez eu postei isso com uma pessoa acima, né, Arnold Schwarzenegger, né, que fazia muito exercício e fomos severamente criticados por causa dele. No entanto, olha, existe até uma máquina para você fazer o exercício, Darkin. Olha que interessante. Bastante confortável para, principalmente, a lixa no lugar. Com a possibilidade de colocar muita sobrecarga para realizar o exercício, ok? Olha que interessante. Esse aqui é o antigo equipamento do Nautilus. Vários equipamentos do Nautilus, construídos sob a patruta de Arthur Johnson, propiciavam um trabalho combinado. Então, observem. Levantamento lateral. Combinado com esse press. Interessantíssimo, não é? Equipamento que não acaba nunca. Mais o equipamento daquela linha da Alemanha Oriental. Obviamente, antes da queda do Muro de Berlim. Desta vez, para a deltoide. Mas o apoio dela fica na altura da parte que está do seu antebraço. Observem aqui, olha, que ela roda em torno também de uma polia excêntrica. Observem lá a polia. É uma polia excêntrica. Observem o susto da máquina, que ela é feita para durar para o resto da vida. Tchau, tchau. E hoje, nós estamos aqui na Muscle Works, também em Londres. Uma das academias mais hardcore de Londres. Neg press aqui, eu estou vendo pelo menos uns 4 neg presses. Gaiolas de agachamento. Eu estou vendo aqui pelo menos 4 gaiolas para agachamento. Legs, romb. Fantástico. E em cima também tem uma área para fazer a parte aeróbia, o chamado cardio, não é? E uma área destinada ao treinamento de lutas. Temos um ring aqui bem legal. Olá, meu. Estamos prontos para lutar? Como você está fazendo? Temos um bom treinamento. Temos um bom treinamento. Então, para treinamento sólido, sem movimentar a região superior do seu corpo, já existe esse tipo de equipamento. Portanto, não confunda. Muito embora no anterior você também possa fazer dessa forma. Ok, meus amigos. Nós estamos aqui, olha que coisa mais linda. Na biblioteca central de Birmingham. São vários andares com livros. E cada andar, ele percorre um grande caminho. É considerado a maior biblioteca municipal da Europa. Foi um grande investimento. Investimento naquilo que vale a pena investir. No conhecimento e no saber. A única saída que existe para o homem é a educação. É o conhecimento, é a cultura. Se nós não atentarmos para isso no Brasil, nunca deixaremos de ser um país de terceiro mundo. É isso que o Brasil precisa, de livros. Eu havia comentado outro dia, e é o fato. Quando eu, no meu caminho para a Temple Gym, eu passava pela biblioteca de Birmingham e parava para ler e para estudar. Baseado neste conhecimento que eu obtive nos livros e nos artigos que achei nesta biblioteca, é que eu escrevi o meu primeiro livro, o Anabolismo Total. Então, fiquemos aí com esta determinação, com a conscientização da importância de investirmos em cultura, em conhecimento e investirmos no saber. É a única saída que teremos para o Brasil. O resto são apenas medidas de proflaxia, medidas baseadas em imediatismo. Aqui é um bairro chamado Ed Boston, é um bairro bem interessante, bem bom aqui em Birmingham. E logo que eu cheguei aqui, eu morei nesta casa. Na casa do meu amigo John. E é aqui que eu irei me hospedar, na mesma casa vitoriana, onde eu morei os dois primeiros anos, em que eu estive aqui na Inglaterra. E o John é um amigo de quase 30 anos. Esse é o John, meu velho amigo. Nós nos conhecemos por quase 30 anos agora. Realmente, nós tínhamos uma televisão aqui que ficava ligada o tempo inteiro, mas só chuviscando, não dava para ver absolutamente nada, né? É uma pessoa que eu tenho como um segundo pai para mim, né? Esse é o John Eccles. E eu morava lá no andar de cima. John, ele não ia beber óleo de queijo, é gin com óleo de queijo. Gin, John? E eu sou o Gin. Eu gosto do Gin. Bom, uma das minhas principais missões aqui na Inglaterra é visitar o meu grande amigo, John, que eu conheço há quase 30 anos. Missão, John. Meu nome aqui, meu estado em Inglaterra, foi vir aqui para ver você. E eu gostaria de agradecer a você pela sua amizade por um tempo tão longo. Bom, pessoal, vocês vão entender que eu convidei a May para fazer esse pequeno tour pelas academias aqui na Inglaterra. Ela que mora aqui já há 12 anos e é personal trainer na Inglaterra. Bom, eu entrei em contato com o professor Valdemar no Brasil para ele me ajudar no meu processo de emagrecimento junto com o Marco Aurélio, que vem me acompanhando já há dois anos. Eu estava acima do peso, obesa, com 86 quilos, um percentual de gordura bem elevado. E há apenas dois anos, baseado exclusivamente em dieta, treinamento, foco e concentração. Vocês vão ver logo a seguir agora o resultado que ela vem obtendo. E agora se prepara para a sua primeira competição. Parabéns, viu May? Obrigada. 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 Obrigada.